Olá, queridos rapazes do Senhor Jesus, exalto e bendigo o nome do nosso Deus por mais um dia. E já quero aproveitar esse momento para trazer uma palavra da paz de Deus para o teu coração. Que talvez esteja pensando em se render diante das investidas do inimigo. Tem sido tão grande a arte mãe, as ciladas, as perseguições, que hoje você está pensando em abrir mão daquilo que é teu. Porém, o Senhor, ele manda te dizer que aquilo que ele te deu, inimigo algum, vai colocar a mão. Aquilo que ele te deu não vai ser tirado da tua história. Então, não desista daquilo que é teu. A Bíblia diz que um certo dia, o rei de Israel, chamado Acabe, foi ameaçado por um rei da Síria. E quando ele recebeu a ameaça, a Bíblia diz que o rei da Síria dizia que iria tirar dele, as suas mulheres, os seus filhos, iria tirar do seu reino ouro, a prata, tudo aquilo quanto ele tinha. Porém, a Bíblia nos relata que, quando o rei Acabe até rendido, já estava essa ameaça. Talvez por imaginar que não havia homem suficiente dentro de Israel para guerrear por ele. Por imaginar que ele não tinha força suficiente para ir contra o exército inimigo. Ele já havia até mesmo se rendido àquela situação. Porém, Deus levantou um profeta no meio da congregação e disse para aquele rei, não abra mão daquilo que é teu, porque aquilo que eu te dei o inimigo não vai levar. Irei eu te dar vitória nesta peleja. E o rei Acabe, olhando para o profeta, consultando a Deus, perguntou, e quem que vai começar esta peleja? A Bíblia diz que o profeta olhou para ele como boca profética de Deus na terra e disse, quem vai começar essa peleja é você. Olha só o que é que o Senhor manda te dizer. Talvez você imagine que não tem mais força para guerrear, que não tem mais forças para resistir ao inimigo. Mas o Senhor manda te falar, te levanta. Porque esta peleja quem vai começar é você. Porque o inimigo não vai tirar aquilo que Deus te deu, não vai roubar aquilo que te pertence e muito menos vai saquear a tua casa. O Senhor manda te dizer, começa a peleja você nesta terra. Começa pelejando em oração, em jejum. Começa pelejando, buscando a face do Senhor, adorando. E enquanto você inicia esta peleja, que não é contra carne nem sangue, mas é contra as hortes e os principados das trevas, sim. A tua peleja é contra as hortes espirituais. O Senhor ele manda te dizer, então as tuas armas também tem que ser espirituais. Então começa a orar, começa a buscar, começa a botar o teu joelho no chão. Porque o inimigo pode até estar estendendo a mão contra aquilo que é teu, dizendo que vai levar. Vai levar o ouro, vai levar a prata, vai levar a tua família, vai levar o teu casamento, vai levar o teu trabalho. Mas o Senhor ele manda te dizer, começa a peleja você. Comece a guerra com o joelho no chão e você vai ver o inimigo sendo derrotado. Assim como Deus deu vitória àquele homem lá no território de Israel. E o inimigo não conseguiu levar nem sequer uma moeda da sua casa e nem uma alma vivente daquele lugar. Deus ele manda te dizer, na tua casa não vai ser diferente. O inimigo não vai conseguir arrancar aquilo que o Senhor colocou na tua história. Porque quando ele vier contra ti, você já vai estar em guerra, você já vai estar em oração, você já vai estar em jejum, você já vai estar em adoração. E quem vai te garantir a vitória é o teu Deus. O Senhor ele manda te dizer, não é tempo de se render. Não é tempo de abrir mão daquilo que é teu. Porque o inimigo mais uma vez vai ter que bater em retirada, envergonhado e de mãos vazias. Porque quando os teus joelhos tocam o chão, o Senhor se põe de pé pra destronar Satanás, pra colocar por terra os projetos dele na tua vida. Porque quem manda na tua história é o Senhor. Então para de dar ouvido pra aquilo que vem da parte do inimigo. Guerreia, guerreia em oração, porque Deus ele quer te dar vitória. A tua casa não vai ser saqueada. Você não vai perder aquilo que Deus te deu. Nem sequer uma alma vivente vai sair deste lugar. Porque aquilo que é teu inimigo não vai tocar. Guarda esta palavra no teu coração. Que o Senhor te abençoe. Amém.